Boa noite, senhoras e senhores, e por um presente. É com muito prazer que vos apresento o meu personagem, o Tureco Guerra, que traz para o deleite de vossas senhorias a minha quadrilha, com a pena, liberdade, liberdade, a valorização e o resgate da cultura negra do São João. Porque falar de algo tão importante, não só para o povo negro, mas sim para uma sociedade como um todo, é saber que valeu a pena todas as conquistas até aqui alcançadas. Conquistas essas que ocorreram a partir de posicionamentos, lutas e batalhas de grandes homens e mulheres que fizeram história por nosso cadarro diante de tanta injustiça. E com corações dinâmicas, tradicionais e com corações, que casaram direitinho com as nossas missões, cantaremos. Liberdade, liberdade, a paz será sempre nós, pois a voz da inovidade será sempre a nossa voz. Senhoras e senhores, e por um presente, a partilha agora, até comando. Ela vive no barco do Guamá, a minha família, Jelina. É tudo! Prazo vai tudo! Preparou? 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 A partilha agora! A partilha! A partilha! Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?